Minhas senhoras e meus senhores, À semelhança de muitas outras aldeias, vilas e cidades desta zona de Portugal, Óbidos foi conquistado aos Mouros a 11 de janeiro do ano de 1148 por Dom Afonso Henriques durante a Reconquista Cristã da Península Ibérica. É esta data, uma carga histórica e emblemática para todos nós, que celebramos hoje, comemorando o nosso feriado municipal. Por isso, hoje é o momento adequado para relembrarmos, orgulhosos, a nossa longa e nobre história, que remonta há muitos séculos atrás e que inclui, para além de valorosos feitos, muitas personalidades, que, como dizia o nosso grande poeta Luís de Camões, por obras valorosas se foram da lei da morte libertando. E que tiveram um impacto direto e determinante em vários aspectos da vida do nosso Conselho. Na verdade, Dom Afonso Henriques, com a sua conquista, e seu filho Dom Sancho I, com a sua primeira carta de foral, em 1195, deram-nos a nossa identidade. E Dom Diniz deu o passo fundamental para que, durante cerca de seis séculos, Óbidos fosse conhecida como a Vila das Rainhas, oferecida que foi pelos monarcas portugueses às suas esposas como dó de casamento. Foi assim que ficaram ligadas à nossa história secular, através do seu contributo para o desenvolvimento de Óbidos, Rainhas que foram grandes vultos da história de Portugal, das quais destacam a Rainha Santa Isabel, a Rainha Dona Leonor de Avis e a Rainha Dona Catarina de Áustria, que esteve intimamente ligada à construção do Acreduto da Oceira. Os Reis de Portugal, Dom João V, com as suas várias presenças em Óbidos, e a sua contribuição para a construção do Santuário do Senhor Justo da Pedra, e Dom Carlos, que visitou o nosso Conselho para realizar grandes caçadas da Lagoa de Óbidos, criaram uma ligação muito especial com o nosso território. Óbidos, durante a sua história secular, deu também a conhecer ao mundo figuras que se notabilizaram no campo cultural. Os pintores Baltasar Gomes Ferreira e José Fadóbidos, o músico José Joaquim dos Santos, o grande orador sábio do seu tempo Francisco Rafael da Silveira Malhão, e mais recentemente o poeta e escritor Amândio da Silva Travalho, entre outros, são claros exemplos disso. Mas Óbidos ficará para sempre nos anais da história de Portugal, na construção do caminho que conduziu o nosso país ao 25 de Abril de 1974, com a realização em 1 de dezembro de 1973, no nosso território da reunião que permitiu aos capitães de Abril a consolidação da organização do movimento que nos conduziu à liberdade. Relembramos aqui a intervenção de Otávio Pinto, que vai ficar ligado à história desse grande momento. Na nossa história contemporânea, é de realçar também a importância fundamental que os presidentes de Câmara, posto em 5 de Abril, têm para Óbidos. Federico Sramago, José António Pereira Júnior, Téon Faria, Humberto Marques e Filipe Banião, cada um ao seu modo e no seu tempo, contribuíram e contribuem para que haja, cada vez mais, um orgulho muito grande em dizer que somos de Óbidos. Temos assim orgulho na nossa memória, de vários séculos, e todos aqueles que contribuíram para a grandeza da história e da cultura de Óbidos. Mas neste dia cooperativo do nosso município, não devemos esquecer todas as mulheres e homens, alguns deles ilustres conhecidos, que, com o seu empenho e trabalho, fizeram e fazem o seu melhor para que este Conselho se tenha tornado notável pelas suas grandiosas qualidades. Na verdade, a grandeza de Óbidos e os Obedenses foi alcançada através da riqueza da sua história, da sua cultura, mas também das suas gentes. História essa que foi feita do crer coletivo e um povo que fomos e somos hoje. Por isso, o caminho percorrido por todos aqueles que contribuíram para a construção de um Conselho com História, atual e sempre de olhos postos no futuro, constitui o nosso maior legado. No dia em que se comora simultaneamente o Dia Internacional do Obrigado, torna-se importante associar esta celebração ao dia de festa do nosso município, pois dizer esta palavra tão simples, mas com enorme poder no vocabulário universal, representa uma das coisas mais lindas que podemos dizer. Assim, neste dia tão marcante para todos nós, Obedenses, e porque em todos os dias se escreve História, não quero deixar de expressar aqui o meu obrigado a todas as mulheres e homens, ilustres ou desconhecidos, pessoas individuais e coletivas, que contribuem para escrever nossa História na educação e na saúde, na cultura e no desporto, na solidariedade e na assistência social, no voluntariado e no associativismo, no ambiente e na sustentabilidade, na administração pública local e no poder local democrático. Minhas senhoras e meus senhores, a comemoração do Dia do Feriado Municipal é um dia muito especial, em que festejamos também um ano de trabalho e de concretização de novas realizações que a nível regional, nacional e internacional continuaram a demonstrar que Óbidos é um concelho vivo, atual e onde todos os dias o futuro floresce. Na verdade, em 2023, Óbidos voltou a ser premiado com várias distinções e galardões, em áreas como o desporto, o bem-estar, as nossas tradições, o apoio à terceira idade, a proteção civil, a qualidade da nossa água para consumo e a qualidade das nossas praias. O que demonstra que com trabalho, dedicação, criatividade, engenho e audácia, temos vencido desafios e concretizado os objetivos que têm permitido continuar a afirmar o nosso concelho. Mas no ano que agora terminou, Óbidos também se destacou por uma intensa e reconhecida atividade cultural. Trouxe ao nosso concelho milhares de pessoas que estiveram presentes em mais uma edição do Fólio, do Festival de Ópera de Óbidos, do Festival Internacional de Piano do Oeste e do Festival de Atitudes, para além de muitos outros eventos a nível etnográfico e de expressão da nossa cultura popular e religiosa, como foi mais uma vez a Semana Santa. Óbidos foi assim um importante elevador cultural para a nossa região e para o mundo. De 2023 foi igualmente marcado por mais um grande sucesso dos eventos que pela sua qualidade e diversidade já são uma referência no panorama nacional e internacional. Na verdade, o Festival Internacional de Chocolate, o Óbidos Vila Gaming, o Mercado de Aval, o Festival de Bom Sucesso e o Óbidos Vila Natal chamaram Óbidos centenas de milhares de visitantes que impulsionaram o desenvolvimento da economia local e valorizar o potencial turístico do nosso concelho. Realça o facto de o Festival Internacional de Chocolate e Óbidos ter recebido o galardão de evento do ano na 7ª edição dos Prémios da Associação de Hotelaria e Restauração e Similares de Portugal que distingue anualmente os melhores do ano no setor da restauração, alojamento e promoção turística em Portugal. Não quero deixar igualmente de congratular o trabalho que todas as Juntas Freguesias realizaram não só na melhoria das condições de vida dos seus fregueses, mas também pelo seu empenho em dinamizarem a cultura nos seus territórios e contribuem de forma decisiva para a manutenção de muitas das nossas tradições seculares. Mas 2023 foi acima de tudo também um ano em que continuámos a assistir à afirmação de um modelo de governação de proximidade liderado pelo Executivo Camaralho sempre a pensar nas pessoas na satisfação das suas necessidades no cumprimento de suas expectativas e no progresso da nossa comunidade e que permitiu continuar a elevar e aperfeiçoar o bem-estar e a qualidade de vida dos obidenses. Minhas Senhoras e Meus Senhores é este o legado que o ano que terminou nos deixa para este ano de 2024 e é por este caminho que continua a passar o nosso futuro e o futuro da nossa terra e é este o desafio altamente aliciante que se nos coloca neste momento presente e tal como fez no passado vemos com muito reconhecimento o atual Executivo está verdadeiramente empenhado em concretizar. Por parte da Assembleia Municipal que tem a honra de presidir tenho também a certeza de como tem feito no passado continuará na sua pluralidade diversidade e diferença a dizer sim em tudo aquilo que seja o melhor para óbidos e para os obidenses. Termino termino assim dizendo que acredito no futuro acredito que independentemente da nossa diversidade de pensamento estamos prontos para num esforço coletivo e com grande determinação todos sem exceção continuarmos a servir óbidos os obidenses com todo o nosso querer e responsabilidade realizando a tarefa continuada e renovada da construção de um Conselho sempre com futuro. Viva óbidos! Muito obrigado! Aplausos! Aplausos!